Se eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome Saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Como é que pode num frasco pequeno ter tanto perfume? Um metro sessenta, zero bacia Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebolar Tá metida demais, exibida demais Vamos pra la praia, pra curar ter alma Cheira da pantanha Tão natural quanto a luz do dia Mas que briga I was gonna clean my room Until I got high I was gonna get up and find the broom But then I got high Socorro Deus Socorro Deus Ela é diferente, ela é engraçada É inteligente, também é bem humoral O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e com Todas as loucuras que você tentar Não vão me conduzir nem me fazer voltar Você tem que entender Fé nas donhas Nas malucas Fé nas donhas Sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tem um cantinho e cabe um pouco Quase nada Eu não sou de fazer sala, então pensa Ela é complicada, mas é legal Ela é ciumenta, mas é legal Ela é nervosa, mas é legal Ela é bruta, mas é legal Au, au, au Mas é legal Au, au, au As pintinhas do seu rosto Você sempre dá um jeito Pra esconder do meu olhar Cozinhando feijão Respiração Que faz você sozinha Agora vou levantar Vou levantar com a luz do dia Agradecer a Deus por mais um dia Eu tô legal Apesar de supor Eu tô legal Cozinhando feijão Água é top Água é chique Água é show Água é nóis Quem é fã de churrasco E mó bandirinho Procura ser E eu pago um milhão Pra aquele que encontrar essa bandida Me vê dançando assim Mão pra frente Gira, gira Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida E me vê dançando assim Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Aqui pensando Imaginando O teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Tu me queres perrear E eu quero partir-te Coge lá chiste E esse com minuto Já vai venir-te Me tem como Pra derretir-te Só vou dizer Saber o que me existe Tô limpando você da minha vida 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 Tô limpando você da minha vida